Logo depois de receber o convite, eu comecei a pensar o que faria, qual obra, o que seria a nossa obra aqui no Chile. E a primeira coisa que me veio no coração e na cabeça é que eu adoraria trabalhar com um mix da cultura chilena e brasileira. Da obra, depois de decidirmos as músicas, veio como um tema para falarmos sobre despedidas. Podemos despedir de coisas que não queremos mais para começar novos processos, novos ciclos. E tudo o que se sente quando se despede. Saudades, alívio. O que sentimos quando dizemos adeus. Eu gostaria muito que todos viessem prestigiar essa linda companhia, por isso faço esse convite. Tenho trabalhado muito duro para homenagear e para trazer um pouco do Chile para o palco, um pouco do Brasil, e muito de muitas memórias, assim como estamos falando de despedir, de sentir saudade de memórias e muitas memórias que certamente vou guardar para toda a minha vida. Gostaria muito de compartilhar com vocês. Venham!